A gente estava conversando e você recentemente falou que saiu da direção do Novo. Por que você fez isso, cara? Como foi essa história aí? Monarco, na verdade foi o seguinte, né? Teve eleição em 2019 para o novo diretório do partido, que é a direção do partido, tem esse nome, né? E aí era um mandato de quatro anos. Seis meses depois disso, que chegou ali em janeiro, fevereiro, eu entendi o seguinte, eu já tinha dedicado dez anos ao Novo. Hoje, por acaso, o Novo está fazendo seis anos do registro. Foi 15 de setembro de 2015 que a gente teve o registro lá no TSE. Então hoje, seis anos, aniversário do registro. Lembrando que a gente teve um período enorme para conseguir virar partido, a gente está falando sobre isso, quer dizer, Bolsonaro está lá tentando montar um partido, não conseguiu, acho que vale a pena depois comentar um pouco sobre isso, aí a dificuldade que é montar. Mas eu já tinha me dedicado dez anos ao Novo e foi um trabalho 24 por 7, porque você entrar para a política, sem político, para montar uma instituição diferente, que não quer ter um salvador da pátria, que quer trazer as pessoas para serem voluntários, onde o cara tem que contribuir para o partido, pagar 30 reais, porque a gente não usa dinheiro público. Tudo isso foi difícil e assim, eu comecei desde respondendo Fale Conosco, fazendo as postagens do Facebook, vendo toda a parte de documentação, coletando ficha, então estava já cansado e entendi o seguinte, bom, eu agora quero ter um pouco mais de liberdade, já dediquei dez anos ao Novo e qual foi sempre o conceito do Novo? O Novo tem que ser uma instituição, não tem que ter um dono, não tem que ter uma pessoa, porque ele tem que durar 100 anos, 150 anos, então tem que ter troca de retaguarda, tem que ter troca de liderança. É, ele não pode morrer quando você morrer, senão não faz sentido. Não faz sentido, então quando foi em fevereiro de 2020, eu falei, bom, mesmo ainda tendo três anos e meio de gestão no mandato, eu falei, eu vou passar o bastão, porque eu acho que já tem um diretório aí que já tem condição de tocar e me afastei da direção, da gestão. Apesar de muita gente dizer que eu sou dono, especialmente os que estão saindo do Novo, que saem, tem sempre esse ataque, é o amoedo é o dono do Novo, que não é verdade, porque eu saí de lá e tem até coisas diferentes do que o Novo fez, o que pensa é o que eu penso. Mas eu inclusive achei que para você foi muito bom e muito inteligente você ter se afastado do Novo, entendeu? Porque eu confesso que para mim que estava, eu não manjo do que acontece nas entranhas do Novo, eu não estou por dentro, tá ligado? E para mim eu ficava a sensação que o Novo, você estava sendo muito a cara do Novo, entendeu? O Novo era o João Amoedo e você continuando com a liderança, a percepção que eu tinha era que você realmente estava nessa questão de querer controlar o partido, talvez por medo de ele ir para um lado que você não acha legal ou talvez também, não sei, por vaidade, as pessoas são malucas, né? Não, assim, eu sempre, desde que a gente montou o partido, eu sempre fui dessa tese, porque quando a gente foi montar eu olhei os outros partidos e foi interessante, quando a gente estava montando o partido, tinham dois partidos na mesma época que estavam sendo montados, e era o partido do Kassab e o partido da Marina, e aquilo me incomodava, porque imagina, o partido do João, o Kassab e a Marina eram conhecidos, o João não era conhecido, e assim, eu não gosto da ideia do partido de alguém. Então, desde o início, lá em 2010, 2011, quando a gente começou a fundação do Novo, sempre tive essa ideia, ó, o Novo não pode ser um partido de ninguém, tem que ser um negócio que tem princípios, valores e que anda sozinho e que troca as lideranças. E um dos motivos foi esse, falei, eu me afastar do partido para mostrar que ele tem condição de andar e que vai entrar uma pessoa hoje, amanhã vai entrar outra, agora é claro que no primeiro momento, como qualquer instituição, qualquer negócio, vocês sabem disso, você tem que criar cultura. Qual é a cultura do negócio? Como é que funciona? O que todo mundo pensa? Então, isso você tem que ter uma unidade. Se não tiver uma unidade, acaba prevalecendo as agendas pessoais. Aí o cara vem, eu tenho uma agenda, eu quero fazer isso, que era o que muito me incomodava nos partidos políticos tradicionais. Tinha aquele cacique, ele usava o partido para se eleger, aí ficava ali. Tanto é que é um negócio interessante. Quando a gente teve o registro do Novo lá em setembro de 2015, entrou um monte de e-mail e um monte de e-mail de político querendo migrar para o Novo. E o cara falava o seguinte, eu estou meio insatisfeito aqui com o meu partido, queria mudar para o Novo, mas eu queria ter o diretório aqui da minha cidade. Aí ele falou, no Novo não funciona assim, quem cuida do diretório não é político, que é para não misturar as duas coisas. E quando a gente dizia isso, o cara desistia. Porque ele queria um projeto de poder ali dele, pessoal. Queria um projeto de poder meio que um cartório, o cara tem o cartório. A gente teve uma vez, não fui eu, mas o pessoal lá do Novo recebeu uma ligação, e o cara falou, eu queria comprar um diretório. O cara, como comprar um diretório? O cara no interior de São Paulo. Aí ele falou, não, eu queria comprar. Aí eu falei, mas por que você faz com o diretório? Não, depois eu vendo candidatura. Então o cara quer ser, por exemplo, vereador, ele vem e me paga lá 20 mil. Ele quer ser deputado estadual, ele me paga 50 mil. A política é um negócio aí, máximo. Então vira um negócio. E lembra que como todos os partidos ganham dinheiro público ainda, quer dizer, esse negócio ainda é com o dinheiro de todos nós aí pagando. Então, assim, a ideia disso aí foi isso, sabe? Vou sair e tenho um natural. Agora é claro, como eu fui fundador, fui candidato à presidência, acaba tendo alguma liderança. Mas assim, eu não estou na gestão do negócio. Sim, mas agora é uma liderança de referência. Exato. Não é uma liderança de poder, assim, estrutural da instituição. É isso. E o que é, eu acho que eu, se eu fosse você, é onde eu gostaria de estar, entendeu? Porque aí você mata as críticas de você estar querendo controlar. Você também não precisa controlar. Você, o João Amoedo, já criou um perfil grande, que não é dependente do novo, entendeu? Então você pode influenciar, porque as pessoas sabem que você criou e elas vão escutar a sua opinião sobre o partido, né? Exato. E inclusive ajuda a bloquear essas narrativas. Tipo assim, ah, o João manda do novo. Mas peraí, vamos pensar junto. O João falou que queria, o Amoedo falou que queria o impeachment lá em abril de 2020. E o novo veio se colocar a favor do impeachment agora, há alguns meses atrás. Praticamente um ano depois. Que dono é esse que manda e os caras não fazem o que ele manda fazer? Quer dizer, é uma narrativa que não cola, né? Quer dizer, cola, cola. Colar, colava, cara. Porque eu, estando de fora, eu não sabia, mano. Porque o cara é político e eu não acredito no cara, entendeu? Você tá certo. E aí eu fico pensando, por que o cara quer... Porque eu sentia que você tinha um apego e eu sentia que você não... Pelo menos com as conversas que eu tive com algumas pessoas do novo que vieram aqui, eu sentia que você tinha bastante influência lá e que você queria ver o partido de um jeito. Entendeu? E aí a gente fica pensando o porquê que ele quer isso. Pelo que você tá falando, você queria criar aquela cultura pra poder tirar o pé e sair fora. Candidato. Óbvio. Assim, desde o início sempre foi isso. Até uma vez me perguntaram, mas João, não teria sido mais fácil fazer que nem o Dória, ter ido logo pra um partido e ter saído candidato? Eu falei, claro, teria sido muito mais fácil, mas nunca foi isso que eu quis. O que eu queria desde o início era montar um partido diferente, onde o que a gente pudesse fazer? Trazer gente nova que tá fora da política, que diz, esses políticos que estão aí não me representam. Então tá bom, não te representam? Como é que a gente muda isso? Não dá pra ficar do lado de fora torcendo. Eu falei, vamos pra lá pra gente trocar esses caras. Como é que a gente troca? Tem que ter um partido. Então vamos fazer um partido diferente. Só que qual é o mal dos partidos em geral? É porque ele tem os caciques e depende da direção dos caras. Ele é corrompido em si. Exato. Então a gente tem que começar um partido diferente. E é interessante, quando a gente começou o Novo, eu ouvia crítica toda hora. O cara falava assim, mas João, vocês estão fazendo errado. Não é assim que monta um partido político. Não é assim que faz. Aí eu falei, que ótimo. Se não é assim que faz, é assim que a gente vai fazer. Porque se a gente quer diferente, tá certo? A gente tem que fazer diferente. Mas quem que é a gente, João? Era tu e mais quem? Quem foi o primeiro cara que tu ligou? Essa ideia saiu da tua cabeça? Não, na verdade essa ideia começou o seguinte. A gente começou, isso foi em 2008. Eu estava jantando em São Paulo aqui com um amigo meu do Rio. E a gente estudou junto no colégio. Depois ele até, hoje ele é brigado comigo. É um dos que diz que eu mando no Novo. Sério. A gente jantando junto lá, aqui em São Paulo, em 2008. Eu virei para ele, nessa época eu estava no Conselho de Administração do Unibanco. E eu virei para ele e falei o seguinte, eu queria fazer alguma coisa para ajudar na área pública. Não é possível. Assim, eu no Rio, o que me irritava e me decepcionava mais? Você parar no sinal de trânsito e ver aquele monte de criancinha tentando vender o chiclete, jogando aquela bolinha para cima, 10, 12, 14 anos de idade, que deviam estar no colégio. Eu falei, não é possível. Eu pago um imposto danado. Pois é. Não uso escola pública, porque estava ruim. Você não usa nada do Estado. Você não usa nada do Estado. A rua. E para onde vai o diabo desse dinheiro que não está indo para colocar essas crianças no colégio? Então isso, assim, não é possível. Aí, o meu raciocínio. Bom, eu tinha tido um histórico de boa gestão na iniciativa privada. Falei, será que não dá para ir ajudar a iniciativa pública para fazer isso? Aí a gente começou essa conversa com ele e nessa época o Gabeira estava saindo candidato lá no Rio para prefeito. E aí ele tinha contato com alguém que era próximo do Gabeira. A gente teve um contato. O Gabeira era um cara sério. Falei, bom, esse era um cara que era bom a gente ajudar para ser eleito. Aí, eu gosto muito de esporte, estava correndo na Vista Chinesa lá no Rio. Para quem não conhece, é um lugar que é muito legal para pedalar e para correr. Aí encontrei, tinha uns empresários pedalando. Naquela época ainda estava bom de corrida, deu para correr do lado deles pedalando. Hoje está difícil. E aí eu falei, vamos ajudar a candidatura do Gabeira? Aí esse cara virou para mim e falou o seguinte, João, eu não gosto de ajudar político a se eleger. Eu gosto do seguinte, o político foi eleito, eu vou lá com um plano e se ele disser, não, esse plano é bom para ajudar a cidade ou o Estado, aí eu ajudo. E a gente está fazendo isso com o Sérgio Cabral, ele me falou na época. Naquela época, o Sérgio Cabral estava implantando aquelas UPPs, todo mundo achando que ia, e me chamou para reuniões com o Sérgio Cabral. Na verdade, me chamou para participar disso, aí eu fui lá, mas assim, em janeiro de 2009, eu fui almoçar lá com o Sérgio Cabral e com mais uns dois ou três assessores dele. e não tive a sensação boa, não gostei da sérgio, não teve nada na conversa, mas não gostei, jeito de político, aquele negócio. E eu saí de lá e falei o seguinte, bom, não adianta entrar para a área pública para tentar fazer alguma coisa, se as lideranças que estão em cima não estão com a mesma disposição que você, está certo? Todo o processo você começa com as lideranças boas. O cara bom leva gente boa, o cara que não é bom não leva gente boa, e pode até levar gente boa no primeiro momento, o cara fica pouco tempo e vai embora. Então, qual foi o meu raciocínio lá em 2009? Eu falei, não tem jeito, a gente tem que trazer lideranças novas para a política. Aí terminou esse almoço, que esse empresário tinha falado para eu, eu liguei para ele e falei, não dá, ou a gente tem coragem e disposição para entrar para a política, ou a gente não vai conseguir mudar nada. Isso foi em 2009, lembrando que a gente está em 2021 e estamos com esse mesmo dilema, isso é que é dureza. É verdade. Aí eu falei para ele, não dá, aí eu fiquei pensando, aí falei de novo com esse amigo meu que a gente tinha conversado lá em 2008, que estava mais ou menos próximo, ele falou, não tem jeito, só tem uma saída. Precisamos de político novo, precisamos de político novo. Como é que a gente faz para trazer político novo? Não dá para trazer para os partidos antigos. O que a gente faz? Vamos montar um partido. Eu não fazia a menor ideia da encrenca que ia ser, obviamente, não tinha ideia. Tanto é que a minha primeira ideia, o meu primeiro conselho foi o seguinte, estou pensando, vamos tentar arrumar o Rio, vamos montar um partido para a gente lançar uns caras aqui no Rio. Aí a primeira coisa que eu descobri é que você não pode montar um partido para um lugar só, você tem que montar um partido nacional, o que é uma dificuldade enorme. Imagina que você diz o seguinte, eu queria montar uma padaria. Aí o cara fala, você quer montar uma padaria? Só pode se você for montar em pelo menos nove estados. Não, mas eu quero montar só uma para ver se dá certo, se funciona, se os caras gostam das coisas que eu vou fazer. Não, tem que montar em nove. E assim começamos. Então é... Ah, que merda. Ah, que merda. Obrigado.